Ali um caso que chocou a cidade de Anápolis, mas acaba chegando aqui pra gente de última hora por meio da nossa central de apurações, um adolescente que foi flagrado com uma arma de fogo. Me dá a imagem da arma, por favor. Um revólver calibre .32, dentro de uma escola. Imagina o pânico, o susto. A mãe desse menino foi chamada às pressas. Eu vou conversar agora com o superintendente de segurança escolar de Anápolis. Qual que é o nome dele? Tayroni, passa pra mim, volta a informação, por favor, aqui. Mauro Vilela. Coronel Mauro Vilela, boa noite pro senhor. Boa noite, boa noite a todos. Menino, mas que susto foi esse, coronel? Pois é, Silvio. Agora você vê só. Esse aluno disse que estava numa pamonharia, aqui perto da escola, e alguém passou uma arma pra ele, dizendo assim, olha, na hora que terminar a aula eu peco com você. E apareceu na escola aqui com essa arma na mochila. E essa informação chegou até a coordenação da escola, e a coordenação da escola já imediatamente cumpriu o protocolo de segurança, já acionou a polícia militar, chegou rapidamente. Quero até agradecer os meninos aqui do quarto batalhão, que veio bem rápido mesmo. E aí levou pra delegacia, pra os procedimentos, chamou o conselho tutelar, a mãe do aluno também foi e compareceu aqui à escola e acompanhou também na delegacia. Ô, coronel, e a mãe falou, você sabia da existência de uma arma, achou a história esquisita, o que vocês sentiram? Não, a mãe não sabia de nada, e o aluno sempre alegou que alguém abordou ele nessa pamonharia, e ameaçando ele também, dizendo pra ele, olha, você me entrega a arma depois, porque senão você vai morrer, né? É uma história assim, estranha, mas é o que o aluno alegou. Inclusive, ele alegou para o delegado da delegacia também. Olha isso, ele ainda confirmou essa versão dele, é pro delegado? Confirmou, tá? Inclusive a ocorrência está registrada, a arma ficou apreendida. Ô, coronel, eu sei que assim, ó, já já eu pego o senhor o que aconteceu aí, tá? Os passos finais dessa história. Mas eu percebo uma coisa muito estranha nisso tudo, primeiro que eu não acredito nessa versão que alguém tenha entregado essa arma pra esse menino devolver depois. Eu sei que não é da alçada da polícia militar colher ali depoimentos, né, de testemunhas, mas acaba que numa conversa, no momento em que a polícia militar chega, ouve-se muito, né, testemunhas falam. Esse menino passaria por algum problema nessa escola? Qual seria o comportamento dele na escola? Não, o menino é um bom aluno. Ele já teve alguns problemas na escola, mas foi relacionado à bebida alcoólica. Já trouxe bebida pra escola uma certa vez, já chegou na escola uma vez embriagado, mas esses problemas com arma nunca teve esse tipo de problema, não. Mas é de levantar a orelha ali, hein, coronel? Porque 13 anos de idade, 13 anos de idade, já chegar bêbado na escola e levar bebida pra escola é muito estranho, coronel? É, isso aí, agora nós vamos monitorar esse aluno, vamos pedir a mãe pra nos passar, vamos pedir o psicólogo da Seduc pra acompanhar também. Amanhã já vai vir uma equipe de psicólogo da Secretaria da Educação pra acompanhar esse aluno e, às vezes, até com isso, colher mais algumas informações importantes pra nós. Olha, e de qualquer forma ele diz que estava numa lanchonete, numa pamonharia, que o senhor falou? Isso, aqui próximo à escola. Tá, a polícia foi até o local tentar alguma imagem de circuito, que geralmente todo comércio tem uma camerazinha de segurança pra proteger o local, digamos assim, e seria possível, então, saber se um adulto chegou, passou a arma pra esse menino ou não, coronel? Isso teve, mas lá não tem nenhuma câmera de segurança, não, é um estabelecimento pequeno, né, bem modesto, mas não teve nenhuma filmagem, não. Não, mas eu tenho certeza que agora a PM e a Polícia Civil, juntos aí, todas as polícias juntas, nesse caso, vão conseguir esclarecer pra gente, porque eu não acredito nessa história e tem que saber primordialmente, coronel, de onde partiu essa arma. Porque uma arma, seja ela o calibre que for, carregado dentro de uma mochila, pra mim, há uma má intenção em cima disso. É a sensação que eu tenho enquanto mãe e se tivesse um filho estudando nessa escola. Eu ficaria em desespero total, coronel. Com certeza nós vamos levantar isso aqui, vamos monitorar esses alunos, vamos acompanhar o desdobrar desses dias que virão agora e tendo as informações, nós informamos a vocês aí. Obrigada, coronel. Gostei das palavras do senhor, vai desenvolvendo ali e falando bonitinho com a gente. Deus abençoe o senhor e a família do senhor, coronel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.